E aí pessoal, tudo bem? Vinícius do Graal de Custa aqui falando. Somos uma empresa especializada em carros rebaixados, suspensões especiais no geral. Hoje mais focado na linha Arcured. Então hoje nós fabricamos tudo aqui dentro da empresa. Para a linha Arcured, facal regulável, manga deslocada, manga roletada, caixa pitima, caixa roletada. Inclusive já tem no canal do Marcão a nossa caixa roletada. Nossos amortecedores especiais, fabricamos tudo por aqui. Se você quer uma suspensão com conforto e segurança, clique no link abaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um MB Classificados. Olha quem está com a gente de novo. Mais um. Esse aqui já é 50. Com esse é 50. Mentira, estou zoando. Rica é figurinha carimbada. Além de ser amigo da gente, o cara tem uns carros legais que vende, outros não vende. Agora, como vocês viram no último vídeo aí do Itamarizão 96 Prata Lunar, o Rica entrou, na verdade ele já vinha inserido nesse mundo das compras e venda de carro, mas na verdade ele não vendia o carro. Ele era para produzir as paradas que ele faz das ações e aí o carro acabava sendo parado e aí ele viu o mercado. Acaba sobrando, né? Hoje em dia as ações começaram com bastante opção de piques também, né? Às vezes a pessoa está usando uma grana, acaba que o carro sobra. Para a gente não repetir o carro, a gente faz isso. Vende ou troca por um ou outro ou uma coisa assim do tipo. Hoje nós estamos falando de que carro? Esse aí é um azul diamante, 1970, primeira série, baixo, tudo que tem direito. Carrinho legal. Pintura original, tem os detalhezinhos, tem os desgastes, tem umas bolhazinhas no lugar, mas marcas do tempo, né? Desgaste da pintura, aqui tem umas bolhazinhas, ó. O carro tem uns risquinhos na pintura, dá para ver, mas é aquilo lá, esse carro eu não puli ele, para não aparecer muito fundo a pátina. Mas será que não valeria a pena? É, tem gente que gosta. Ele não é muito a minha praia, né? Mas, de repente, a pessoa curtida, para chamar uma lixadora nele, para chamar um brilho e aparecer um pouco do fundo. Tá. Ele aqui no vídeo, a gente não vai conseguir ter uma distinção da cor. Sim. Que cor que é essa, Rita? Azul diamante. Azul diamante. Olha isso, rapaziada. Azul diamante, para mim, eu acho que hoje, está sendo uma das cores mais raras de ser achado, né, cara? Ah, bonito, né? É diferente, né? É. Difícil pra caramba. Se eu não me engano, a Azul diamante saiu durante dois ou três anos só. É, foi 70, 71 e 72. 72, isso é. 71 e 72. Então, assim, cara, é uma cor hoje já difícil de achar. E o mais legal desse carro, cara, o carro, aparentemente, o Rico vai falar isso para a gente ou não, mas o carro parece que não está faltando nada. Está tudo no seu devido lugar, mano. Tudo no jeito. Dois faróis CBE, lanternas traseiras Jurema. Ó, olha isso, cara. Os faróizinhos CBE originais. Que é aquele que é o raiado, né? Inclusive que ele tem um negócio no meio de foco. Os piscas ricas. Esse aqui é o sorriso curto. Sorriso curto. É original ou já foi mexido? A lente já foi trocada. Somente a capinha de metal original do carro. Original do carro. Ele tem os frisos largos de alumínio. Não são frisos de inox, mas os frisos, aparentemente, rapaziada, tem marcas do tempo, né? Que acho que isso aqui resolve se fizer um polimentinho, mas não tem um amassado, velho. O bagulho é filé demais. Todos os frisos de janela zerado também, tudo bonitinho. Olha isso aqui, cara. Lanterna Jurema. Lanterninha Jurema. O que é a lanterninha Jurema, para quem não conhece, rapaziada? Lanterninha Jurema é aquela... Os fuscas que tem essa traseirinha do 1300, ele não vinha com luz de ré, né? Não. E a lanterninha Jurema, alguém aí resolveu inventar isso na época para fazer a luz de ré no 1300. Para fazer uma graça, né? Ela tem umas marquinhas, tem um trincadinho essa. A outra já tem um peguinha na parte de cima. Mas é um negocinho diferenciado, né? E outra, rapaziada, é uma lanterna de época, tá? E bem rara de se achar, viu? Nem fabrica mais, acredito eu, essas lanterninhas Juremas. Então, assim, não sei se vale a pena... Ah, o cara quer falar, cara, não quero mais utilizar essa, vou colocar uma outra. Ele pode colocar uma outra toda vermelha. Mas não sei se eu tiraria, não. Não vale a pena. Eu não sei se eu tiraria. Tem uns desgastadinhos também aqui no nariz, né? É. O normal, né, na pinturinha. Placa preta Mercosul, com certificado. Muita gente vai perguntar... Explica esse negócio, porque isso aí, cara, a galera pega muito no pé com esse negócio de placa preta. Ah, é placa treta, é não sei o que, é isso e aquilo. É simples, pessoal. É muito fácil. Todos os carros que eu tenho lá, todos são baixos com roda e todos sem placa preta. É só você fazer o certificado antes de fazer as modificações. As modificações. Depois que tiver feito, galera, você vai fazer a modificação no carro. Apesar que, pra quem não sabe, agora... Estou aqui sabendo disso aí também. Agora, já tem a placa preta pra carro customizado. Então, você... Modificado. Modificado, exatamente. Então, assim... Ah, Marcão, o meu carro tem rebaixado com roda. Não acho que eu não mereço placa preta. Agora, os caras entraram lá. Depois, pesquisa certinho. Posso até falar e, de repente, você fala com o Cássio da placa preta ou até com o próprio Ricardinho da RCD também. Eu não vou falar, posso estar enganado, mas eu acho que é quase 100% de certeza. São dois pontos, né? O carro tem que ser legalizado pra poder colocar essa placa preta. Legal. E ele não mostra a porcentagem de originalidade. Tá. Vamos dizer que esse carro aqui seria 90% original. Só que é um carro modificado, no certificado ele não vem a porcentagem. Ele só vem o carro modificado. Ele só vem o carro modificado. Muito bom. Mas, é pra aquele pessoal que gosta de falar, ah, mas não sei o que, isso e aquilo. Acabou o seu papinho, amigo. Exatamente. E agora, vai ter como. Motorzinho? Militripa? Ó. Inclusive, tá tudo customizado, pintado, as latas pintadas da cor do carro, com lata do 1200, né? Tem ali a mantinha no fundo do carro, que isso aqui é padrão original, tal, mas é um motorzinho 1300. Esse aqui, você chegou a fazer algum tipo de modificação, Rico? Não, nada. Só, do jeito que tá aqui, ele veio. Só tem uma linhazinha de cobre, né? Negocinho diferenciado, pra dar pra fazer uma graça no carro aí. Mas é um motor 1300, você chegou a fazer algum tipo de revisão? Tá em perfeitas condições? Também não chegou, nem precisou revisar. Esse carro veio rodando de Campinas, pra mim, já fiz bastante evento com o carro. Troquei só as coifas mesmo ali, que é o normal, né? Pela altura que o carro anda. Tá. Mas nada, de resto é, por na estrada e rodar. E é um 1300, ó. E ele tá com o dínamo ainda, hein, rapaziada? Sim, tá com o dínamo padrão original. Quem quiser fazer uma modificação, quiser colocar um alternador. Ele tá uma manchadinha aqui, né? Por causa do número, né? Como a gente fez o laudo, né? De transferência. Então, o pessoal deu uma borrada na tinta ali, né? A gente tem o costume de pintar o bloco e acaba pensando um pouco. E aí, ele só foi tirado a tinta ali, justamente pra fazer o laudo de transferência. Ó, o motorzinho perfeito. Ah, e o principal também, esse carro tem a mecânica erguida, tá? Ah, na verdade. Pela altura que o carro anda, ele deve ter aumentado aqui de 3 a 4 centímetros. Por quê? Pra não bater o bloco no chão e não ter o perigo de perder o motor. Porque a altura do carro, rapaziada, é baixa. Esse carro, como os outros, Rica, ele é legalizado ou não? Esse carro não é legalizado. Bastante carro que a gente pega aí, às vezes a gente vende carro que é por sul lá e lá é meio burocrático essa questão de... Pra fazer, não nem faz mais no sul. De legalização. Exatamente. Eu vendi um carro um tempo atrás por sul e era legalizado aqui em São Paulo, chegou lá o cara teve problema. Tá. Então, é aquilo, todos os carros que eu pego que não é legalizado, eu dou a opção da pessoa, tipo, comprou o carro, já entrego no nome e já legalizado. Então, esse aqui vai fazer isso aí? Esse vai no mesmo procedimento, eu já entrego legalizado pro próximo dono aí. Muito bom. O que que ele tá calçado de roda, pneu e suspensão? O que que o carro tem? As rodas eu esqueci, é, Spring Star, essas rodas não, é. Spring Star Sorte África, né? Spring Star Sorte África. É. Tá com a pintura já fosca, né? Tá. Ó. Pneuzinho Smart na dianteira. 155,560,15, novo zero. Traseira tá com, não me lembro agora, vamos ver. Deve ser o 205,70,15. Cadê? Os caras tem costume de colocar. Pior que ele ficou bem pra cima aqui na iluminação. É. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Do outro lado. 205,65,15. Ricardo. Isso mesmo. 205,65,15. Roda e pneu, zero. Tudo novo. Suspensão encurtada. Catraca dupla. Facão regulável na traseira. Uhum. E tudo que dá. Tem, não tem manga deslocada, né? Não tem manga deslocada. Carro embuchamento. Mas eu acho que nem precisa também. A altura que o carro tá aqui é besteira. É mais pra estética, mas pra dar uma alinhada na roda, né? Mas eu praticamente gosto do desenho dos pés de galinha com a roda bem corada na frente. Acho legal pra caramba. Então assim, suspensão nova, encurtada, com duas catracas na frente, facão regulável na traseira. Só não tem a manga deslocada, porque a gente não vê necessidade nos embuchamentos. Mas o próprio próximo proprietário, se quiser colocar, fica à vontade. Não é algo que vai ser muito caro, certo? Não é algo que vai ser de cabeça. Muito bom. Dá uma volta lá, Rico. Vamos mostrar a interna do carro, que eu acho que assim, cara, a interna desse carro ficou demais, mano. Olha que interna chique, rapaziada. Fala um pouquinho pra gente aí, Rico. Interninha toda vermelha turim, inclusive teto, banco. Ah, o teto eu não tinha visto, velho. Olha que legal. A parte de assoalho também aqui, ó. Também tem o bucle por baixo, certo? E por cima, pra de repente, pisar numa olhada, alguma coisinha, o pessoal fez um carpetezinho. E outra, até pra não desgastar o bucle também, né? Porque com o tempo, vai desgastando, é normal. Então foi feito um tapetinho de couro com um velcro em cima. Então se o cara quiser tirar, ele pode tirar, se não, pode manter. Mas olha que legal, cara. Ficou legal demais. A parte de assoalho aqui, ó, toda, o assoalho muito bom do carro, toda com manta. Deixa eu ver se eu levanto aqui pros cara aqui. Olha lá, toda com manta de proteção. Inclusive essa manta é anti-ruído. Sim. E é uma manta anti-chama também. Então assim, não tem nenhuma parte, não tem nenhum parte estrutural do carro, não tem podre, não tem nada, né? E nada. Os dois pés de coluna, bom, caixa de ar, boa. Olha lá, tudo zerado. É, o que mais? Elétrica do carro também, uma elétrica clean, foi toda feita. A parte de painel aqui, o padrãozinho original, né, bolantinho cálice, marfim. Aqui tem todos os frisos, não tem rádio aqui colocado no carro, então usa um tampão com friso também. Tem algum tipo de rádio ou não? Não tem nada no rádio. Mas eu gostei pra caramba do teto na cor do carro. Os bancos são um vermelho turim, como o Rico falou, zero, rapaziada. Sem desgaste, sem rasgo, sem nada. Novo. Diferente também foi os forros de porta, né? É um vermelho turim, só que ele tá com... Tá com uma faixinha aberta. Uma faixa tipo quase próxima da cor do carro, né? É, muito legal. Cara, eu acho que assim, não sei se você concorda comigo, mas os 70 primeira série, daí pra baixo, 69, 68, é muito mais simples, né, cara? Não tem muito o que fazer também, né, mano? É diferente você pegar um carro pra você fazer um carro style, alguma coisa assim, né? É, não tem que mexer muita coisa. O menos é mais. Esse aqui, diferentemente do Itamar, não tem alavanca de engate rápido. Não. Tem alavanca padrãozinho original, os pedais também são originais. Alavanca de freio de mão também, padrão originalzinho. Carrinho simples e objetivo, mas com o que interessa, com visual bem arrojadão. Abre aí, Rica. Vamos mostrar pros caras na frente. Cara, a interna do carro é muito boa. Olha a portinha, cara. Olha que legal. Muito boa. Estruturalmente falando, o carro é muito bacana. Esse carro, você fez alguma coisa nele? Também nada. Nada. Também já chegou pronto pra gente. Isso é uma coisa boa que a gente não precisa fazer nada, né, velho? É só andar mesmo. Olha isso aqui, cara, que legal. Isso aqui é o... É a reserva, né, do carro, né? É a reserva, ó. Tem que andar com isso aí. Tem que andar com a reserva. Então, o step com pneu bom. Olha, só uma observação. Tá com o galão aí, porque a gente usa em outros carros. A gente sai com outro carro junto. Então, às vezes acaba de um, mas o marcador funciona. Pode ficar surfado. Exatamente. Lanterna... Lanterna não, perdão. Elétrica foi feita, elétrica clean. Tudo bonitinho, tudo certinho. O tanque pintado padrão original, da cor padrão original. O cofre do carro tudo pintado, tudo certinho. Consegue tirar o step por nós aqui, Rica? Vamos mostrar pros caras a parte estrutural também desse carro. Então, o step, como vocês podem ver, com pneu bom. Ó, caixa de step também muito boa, íntegra. Não teve nenhuma pancada, nem nada, ó. Aqui, né, cara? O carro de baixo não tem jeito, né? Não tem jeito. O carro é baixo, então... Vai pegando no chão, mas ali também só tá desgastado a tinta. Não tem podre, não tem nada. E o step tá ali. Mas é isso, cara. A integridade do carro é muito boa, ó. Muito legal. Aparentemente, parece que não tomou nenhum tipo de encontro de batida, nem nada. Como vocês podem ver, vamos guardar aqui o... Tank. O Tank reserva. O Tank reserva. A parte de vidro do carro, rapaziada, aparentemente também são todas, ó, com simbolismo da Vox originais ainda. O carro bem íntegro, cara. Nunca tomou um restaura esse carro pelo jeito, não é, Rica? Quanto pede na joia? Quanto fala pra gente quanto custa um carrinho desse hoje? Pela integridade, pelo tudo que tem aqui. 45 pau, ele tá anunciado esse carro aí, mas tem aquele chorinho, né, de sempre. A gente consegue dar uma olhada. Como a gente passou no outro vídeo também do Itamara, a gente sempre pega uma troca. Tá. Mas eu não pego nada, tipo assim, ah, eu tenho um Fusca de 50. Não, a gente quer girar. Fusca por Fusca, vamos dizer assim, valor por valor, se aquilo tá no meu nome, tá tudo certo, então prefiro ficar com ele. É isso aí. Eu pego um negócio, vai, eu tenho um Fusca até 20, pego uma diferença? Pego. Entendeu? Algo assim. Pego uma motinho e uma volta? Pego. É só chamar que a RCD é bom de negócio. É bom de negócio. Então é um carro que tá aí dentro do padrão, praticamente com tudo dentro do seu lugar padrão original, 45 mil reais. Mas, mano, não vamos começar a fazer conta também aqui de português, porque se começar a fazer conta, não monta um carro desse por 45 conto, não. E o principal de tudo, tempo, prazo, isso aqui, ó, cabeça. Hoje em dia, pra você lidar com isso aqui, é muito difícil. Pra você encostar um carro pra você fazer no negócio, o cara vai te falar que é um mês, vai dar dois meses, não vai tá pronto, então tem tudo isso. Aqui é um carro pronto pra andar. Pegar e andar. Outra coisa, ah, não gostei da roda, não sei o quê, eu tenho lá uns 4, 5 jogos de roda dessa mesma furação. Se não quiser essas rodas, eu tenho lá a Soul Tiar, tem o Castelinho, que é o modelo novo. Ó, que legal. Tem bastante roda lá pra diversificar o carro. A roda quer mudar a cara, posso comprar o carro e colocar outra roda? Eu mando as opções que eu tenho lá e a pessoa escolhe a roda que ela quer. Ó, então o cara ainda tem a opção de trocar a roda. Tem, tem. E tudo roda nova, sem uso. Na caixa. Tudo na caixa. Então aí, rapaziada, 45 conto, 1970, primeira série, azul diamante, com tudo no seu lugar. Boa parte do carro, muito íntegro, com lanternas, faróis. Lanterna traseira, jurema, mas é de acessório de época, mas rodas, pneu, tudo novo, suspensão, tudo zerado. Então, ó, vou deixar o contato do Rica aqui embaixo. Lembrando, legalizadinho no nome, né, Rica? Legalizado no nome. Esse aqui você já falou, mas vamos novamente frisar pros caras entenderem. Você pega até carro, até quanto na troca? Esse aqui eu pego um carrinho até uns 20. Até 20 pau. Diferentemente do Itamar, que foi até uns 25 conto, esse aqui até 20 pau. E se for no dinheiro, faço aí um precinho melhor também no carro. Muito bom. Então é isso, 1970, primeira série, azul diamante. Como é que os caras fazem pra te achar? A RCD Antigos, é só uma observação, a RCD Antigos faz um financiamentinho aí, hein? Poxa, como assim? Manda uma entrada, restante a gente faz no cartão, ou faz no cheque, ou até numa promissória. Se for um carro, até nessa faixa de preço. Um carro de 100, poucos mil, alguma coisa assim do tipo, aí já não tem como fazer isso aí. Mais um carrinho nesse padrãozinho aqui, dá pra gente fazer isso. De repente manda, sei lá, manda 20 de entrada e os outros 25, a gente faz umas parcelinhas aí. Muito bom. Então, Fihô, melhor que isso, se você comprar o carnê da casa de Bahia. Procura a RCD, que as condições não tem pra ninguém. Então é isso. 1970, primeira série, azul diamante por 45 conto, que você pode ainda parcelar no pedal, no cartão, na promissória, ou fazer uma troquinha, só chamar a RCD Antigos, todos os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Esse vai embora rápido, só chamar. Esse vai embora rápido. Então ficou interessado? Entre em contato com o Rica e eu tenho certeza que ele não tem só isso aqui não, hein, mano? Ele tem um monte de carro no acervo lá que tá pra ser vendido, pede informação pra ele, que não tá sendo feito o vídeo aqui, logo mais vamos fazer outros vídeos, mas pede que ele também tem outros modelos de carro que de repente pode atender você que tá precisando comprar um carrinho antigo. Certo, Rica? Positivo. Então tá procurando um carro específico também, só nos procurar. Às vezes a gente não tem, mas a gente tem clientes ou amigos que possam ter o carro que você procura. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Pra você que é inscrito, curta e compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha, porque você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer muitos caras legais como o Rica da RCD Antigos e o seu Fusca 1970, primeira série azul diamante que tá sendo vendido aqui no nosso MB Classificados. Fechou? Tamo junto? Valeuzaço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.